No livro de Mateus, no capítulo 25, Deus já deu um versículo nesse capítulo, agora ele está dando outro. Fala o seguinte, então é Mateus capítulo 25, versículo 30. E o servo inútil lançaio para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui, irmãos, Deus fala nesse versículo 30 aqui, qual que é o resumo disso daqui? Significado de gratidão e reconhecimento. Então, tem gente que tem o hábito de usar o nome de Deus em vão. Mostrar uma santidade que não existe por trás de uma religiosidade, que é o que mais tem hoje em dia, é isso. Então, o coração está totalmente longe e fora de Deus, mas quer mostrar que é religioso, religiosa. Então, tem gente que compra a história, né? Nossa, mas vive na igreja, faz isso, faz aquilo. Às vezes nem vai muito na igreja, mas fala que é, que é devoto disso, volta daquilo. Então, tem vários falsos deuses, né? Que é o que mais tem. Mas Deus manda dizer para você, haverá choro e ranger de dentes na vida dessa pessoa por esses dias. Porque essa pessoa, dentro de uma maldade, de uma maneira de arquitetar algo, de fazer o mal para você, ela tem usado o nome de Deus em vão. Então, é uma pessoa que põe uma capa de uma mulher serva de Deus, né? A religiosa. Eu não sei qual religião aí que é a pessoa, né? Porque eu não prego religião aqui, placa de religião. Eu prego o Deus que eu sirvo, que é Jesus. E o evangelho, que é o cristianismo. Então, eu não sei o que a pessoa faz aí que ela mostra para você que ela é muito religiosa, muito santa. Só que dentro disso, existe uma perversidade muito grande. Deus conhece o coração de alguém. E Deus manda dizer para você, vou chegar agora, dentro desse processo, porque não tem gratidão e não tem reconhecimento. Tem maldade, tem planos perversos, tem feito maldade na sua história, tem atravessado seu caminho, mostrando ser uma coisa que não é. Por isso que eu falo que o caminho da maldade, o caminho da falsidade, o caminho da futilidade, é um caminho de burrice. Porque as pessoas se afundam nesse processo. Elas acham que não tem consequência o que estão fazendo. Só que alguém entrou aí nessa história e agora vai ter que pagar um alto preço. E Deus fala aqui na palavra, de uma forma até muito dura, porque vai haver choro e ranger de dentes. Deus está chegando para prestar conta. Porque o coração está no inimigo, mas aparentemente usa Deus para permanecer em certas portas, abrir portas. Age com uma certa falsidade, com muita maldade. E Deus conhece o coração do outro. Então Deus manda você preparar o seu coração, porque ele está chegando agora para fazer justiça com essa pessoa. Vai haver uma prestação de contas. E ele não vai medir esforços e não peça misericórdia para Deus, porque não haverá misericórdia. Porque agora Deus está chegando para tirar essa capa de santa, porque de santa a pessoa não tem nada. A pessoa não tem absolutamente nada de santa. Ela não tem caráter, ela não tem bondade no coração, ela não tem Deus no coração dela. É uma pessoa ruim e Deus conhece a criação dele. Então Deus manda dizer para você, agora eu vou tirar a capa de santa e de santo que essa pessoa carrega. E vou fazer as pessoas entenderem quem essa pessoa realmente é, no profundo dela. Então Deus manda falar para você, vai haver choro e vai haver ranger de dentes. Deus não me peça misericórdia, porque eu não terei misericórdia diante dessa pessoa. Então não faça que nem Samuel, que ficou lá clamando pela vida de Saul o tempo todo. Deus já tinha, sabe, dada a sentença sobre Saul. Samuel clamando, pedindo clemência, pedindo para Deus misericórdia, que Deus poupasse a vida de Saul, fizesse e abençoasse. E Deus falou, não, não sei para que você está clamando ainda. Então ele manda falar para você do mesmo jeito. Você vai ver choro e ranger de dentes por esses dias. Não me peça misericórdia, porque senão minha mão vai cair sobre você também. Então não interfira naquilo que Deus está fazendo. Essa pessoa não é boazinha. E Deus manda dizer para você, é a última vez que ela vai usar a capa de santa, é a última vez que ela vai me usar para justificar as maldades dela. Deus não vai deixar escarnecer com ele novamente. Então essa pessoa vai ser desmascarada por Deus, e o negócio não vai ser muito suave. Vai ser uma justiça aí meio pesada, violenta, do jeito que ele sabe fazer. E você vai ficar só assistindo isso. Não interfira no trabalhar de Deus. E não peça misericórdia para Deus não colocar a mão em você. Tenha sabedoria. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. E aí E aí